E aí galera, Marcelo, tudo bom? Você que não conhece o canal, se inscreva aí embaixo, tá? Sou daqui do Lanagia César Espírito Santo, beleza? Galera, vamos falar hoje como saber que a sonda lambda... Sonda lambda não, o catalisador está com problema. Através do sensor sonda lambda, tá? Como que você vai fazer esse teste? Primeiramente, né? Primeiramente, você vai encaixar o computador nele, no caso, se eu tirar o flash aqui. Nossa, como é que eu dirijo o flash? Então, o que acontece, galera? O seguinte, primeiramente, aqui eu já apaguei a memória já, tá verdinho aqui, que eu apaguei a memória, né? Você vai passar o computador, vai dar catalisador, feito catalístico. Mas calma aí, mas calma aí, mas como que eu sei que ela tá... Que o catalisador exatamente tá com problema de verdade? Como que eu sei, tá? Existe uma formação que tem no computador, no caso aí, um rastreador de carro. Existe uma formação muito importante, tá? É isso aqui, ó. Nós temos... Calma aí. Nós temos aqui... Duas sondas lambda. A primeira e a segunda. Primeira e a segunda. O que que acontece? A primeira. A primeira. Ela fica variando assim, igual tá variando aí, ó. Igual tá variando, ó. Como vocês podem ver. Tá variando, 700 milivolt. 900, 700 milivolt. A segunda tá parada. Praticamente parada, ó. Ela mexe um pouquinho, para. Só que essa aqui, ela tá disfarçada. Por que que ela tá disfarçada? Mesmo que você acelerando, ela não pode oscilar. Ela tem que ficar paradinha. A única que pode oscilar é só a primeira sonda. A segunda... A segunda tem que ficar assim, quase parada. Ok? Então eu vou acelerar, ó. Olha como é que ela atinge. Olha como é que ela atinge lá, 800 milivolt, 900. Em breve, a luz, mesmo com a luz de injeção apagada, em breve ela vai acender, tá? Ali tá, aquela ali que tá acesa, ali a porta que tá acesa. Em breve ela vai acender. Então, dá também uma acelerada para ver se vai mudar a segunda. Mudando, provavelmente, confirma aí que é o catalisador. Entendeu? Então, nesse caso aqui, o cliente vai ter que trocar o catalisador dele. Tá? Deixa eu ver o que eu tô mexendo aqui no negócio aqui. Então o cliente vai ter que trocar o catalisador. Ok? Então é isso aí, galera. Beleza aí? Pra que eu goste da dica, então você tem que ter uma observação aí, se acompanhando aqui a sonda. Se caso você não tiver um computador, um desse aqui, por exemplo, que é um simples, você pode testar também com a lá, com multímetro, multímetro digital. Isso, você pode testar uma da sua sonda lambda com multímetro digital. E testa da mesma coisa que um aparelho desse aqui, que é um computador desse aqui, ok? Da mesma coisa. Você vai saber. A primeira e a segunda não pode, tem que ser diferenciada uma da outra. Isso faz com que o carro consome mais, fica com a lenta irregular, dá aquela falha, dá aquela mergulhada. Principalmente o consumo, não aumenta mais. E fora que você, não consertando ele, você não vai ajudar o meio ambiente. Porque ele também faz uma reação química que não deixa o meio ambiente também dar problema no meio ambiente, tá? Ele tira o carbono, um exemplo. Tira o carbono do ambiente, tá? Então, galera, não esquece do like, fique com Deus, até o próximo vídeo que eu não vou ser mais tarde. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, forte abraço. Espero que gostasse do vídeo. Ah, não esqueça aí de compartilhar nos grupos de WhatsApp, beleza? E já mete o dedo nervoso aí, já compartilha logo, já mete com uns 10 grupos de WhatsApp. E também confere seu sinozinho, porque não tá notificando ninguém no YouTube, tá? Por exemplo, depois vai crescendo os vídeos, mas por exemplo, tá com 140 mil inscritos, tá? E só atinge, no início do vídeo, atinge mil visualizações, mais ou menos. Então, é porque não tá chegando pra todo mundo. Se chegasse pelo menos 10%, ia ser 14 mil visualizações aí dentro de um dia, por exemplo. Ok? Galera, fiquem com Deus. Forte abraço. Valeu. Obrigado. Valeu. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho